Fala galera do YouTube, estamos aqui nessa obra, construindo aí, já tinha mostrado para vocês antes, né? E agora estamos quase finalizando, assim que eu finalizar aqui, nessa alvenaria, vou estar mostrando para vocês, tá? Esse aí é o Maranhense, é lá do Maranhão, meu alivante, acaba bom, rapaz, acaba bom. Estamos terminando, caiu essa parede, o pessoal foi aterrar atrás e caiu tudo a parede, tive que fazer tudo de novo, limpar tijolo, e essa argamassa é dura, mas nós limpamos, estamos aqui trabalhando, por isso que eu estou mostrando para vocês, graças a Deus, muita chuva por aqui, mas é chuva, meu amigo, Mato Grosso do Sul, Mas mesmo assim está dando para trabalhar, nesse intervalo a gente vai mexendo, tijolo molhado, mas graças a Deus está dando para trabalhar, e é isso aí, vamos continuar nosso trabalho. Deus abençoe vocês, você que não é inscrito, pode estar se inscrevendo aí no nosso canal. Torneirona velha está atorando no 12, né? Larga massa boa de se trabalhar aí, parece manteiga. É isso aí, pessoal, fica com Deus, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, ajuda nós aí. Tchau. 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 Tchau.